A Mônica está acompanhando uma operação da polícia que investiga golpistas que se passavam por advogados e até autoridades do judiciário para aplicar golpes. Mônica, muito bom dia para você. Bom dia, Oluares. Um excelente dia para todos que nos acompanham. É isso, é uma mega operação desencadeada aqui pela DEIC no estado de Goiás e cumprindo 26 mandados de prisão, 34 de busca e apreensão no estado do Ceará. Na capital, Fortaleza e outras cidades da região metropolitana. Eu converso agora com o delegado que está à frente dessas investigações que começaram em dezembro do ano passado, o doutor Murilo. Doutor Murilo, boa tarde. Chegou-se então a conclusão de que mais de 50 pessoas foram feitas vítimas, mas como é que funcionava esse golpe? Como é que elas caíam nesse prejuízo? Boa tarde a todos. Justamente, essa é a operação precatória e fantasma em que mais de 50 vítimas tiveram prejuízos financeiros aqui em Goiás, além de diversos transtornos causados a advogados, funcionários de escritórios de advocacia e também defensores públicos. Todas essas vítimas, nos casos em questão, elas possuem processos judiciais em andamento e com valores a receber. E os criminosos obtêm, através de informação privilegiada, diversos dados desses processos judiciais das vítimas. Entram em contato com as vítimas e se passam por ou funcionários de advocacia, ou advogados, ou até mesmo defensores públicos. E, na sequência, informam que o processo judicial está em estágio avançado e que possui algum alvará ou precatório judicial a ser liberado, já está em fase de liberação. Mas, para isso, necessita de um pagamento de alguma taxa judicial, ou algum honorário de advocatice, ou algum imposto de renda, algum IOF. E, para dar maior credibilidade ao golpe, eles também encaminham documentos fraudulentos para as vítimas, utilizando de nomes de alguns magistrados, encaminhando guias de recolhimentos falsos, de tributos, alvarás falsos, certidões falsas, e as vítimas acabam acreditando. Então, essa operação... Isso vai oferecer até o recibo desses pagamentos, né? Com certeza, né? Falsificam documentos, enviam para as vítimas e as vítimas acabam caindo no golpe. E, na sequência, enviam um pix para as vítimas, como se fosse de algum contador ou colaborador do escritório de advocacia. E as vítimas, no intuito de receber aquele valor que está há anos na justiça, para receber. Então, acreditem que acaba caindo no golpe. A polícia já tem ideia de qual pode ter sido o valor do prejuízo para essas vítimas? Então, possui vítimas, dessas 50 vítimas, tem vítima que levou o golpe de mais de R$ 90 mil, tem muitas, inúmeras vítimas humildes, né? Que tem valores menores a receber, que levou o golpe de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 4.000, tem vítima que levou o golpe de R$ 20 mil. Então, valores que somados aí dá mais de R$ 300 mil. Nessa operação, né? Que objetivamos cumprir 26 mandatos de prisão, né? No dia de hoje. E 30 de mandatos de busca, né? Que está em andamento no estado do Ceará, nesse momento. Nossa equipe da DEC está no Ceará, nesse momento. Conta com o apoio operacional da Polícia Civil do Ceará e também no Ministério da Justiça. E o objetivo é reprimir crime de fraude eletrônica, associação criminosa. Importante também salientar que mais de 340 contas foram bloqueadas. E também que... O importante mencionar também que a Polícia Civil de Goiás, ela possui o programa Polícia Civil Sem Fronteiras. que a Polícia Civil fomenta, né? E tem aumentado cada vez mais a operacionalidade da Polícia Civil de Goiás para também fora do estado. O que... No intuito, né? Justamente de reprimir, de responsabilizar todas as pessoas que cometem crime contra os cidadãos goianos. Haja vista que nesses crimes, né? Principalmente de fraude eletrônica, de crimes cibernéticos, nos últimos anos, os criminosos têm preferido atuar contra, está no estado dele, mas atua com vítimas de outros estados no intuito de tentar dificultar a investigação. Mas a Polícia Civil de Goiás tem todos os mecanismos, toda a inteligência policial para identificar esses divíduos, juntar elementos probatórios robustos nos inquéritos, conseguir um mandado de prisão. Tanto é que nossa equipe da DEC está lá nesse momento no Ceará cumprindo essas prisões. Doutor, o senhor mencionou aí que esses criminosos tinham acesso a informações privilegiadas. Existe aí a suspeita? Pode-se chegar até a prisão de pessoas de dentro de tribunais, de escritórios, de advocacia, que estariam passando essas informações? No inquérito, né? Sobre essas informações privilegiadas, não há nenhuma identificação de alguém do Poder Judiciário. Entretanto, como esses criminosos obtêm essas informações privilegiadas, é elemento sigiloso no inquérito que não pode ser repassado no momento. A operação continua em andamento, não tem previsão para acabar. O pessoal ainda está ali no cumprimento desses mandados? Justamente. A equipe está nesse momento no cumprimento dos mandados. Operação que vai se estender durante todo o dia. A maior parte desses 26 já foram capturados, ainda faltam alguns. E até mais tarde a gente tem mais atualização sobre o caso. Esse bloqueio das 340 contas seria para tentar diminuir o prejuízo dessas vítimas? Justamente, no intuito de sequestrar valores, sequestro de bens, para tentar amenizar o prejuízo das vítimas e também cancelar contas bancárias que são usadas atualmente, constantemente, para cometimento de vários crimes. Haja vista, esses criminosos aí do Ceará, provavelmente, a maioria deles talvez nunca pisaram no estado de Goiás. Cometem crimes, conforme já também evidenciamos, o mesmo grupo criminoso já cometeu crimes também no estado de Santa Catarina e outros estados do Brasil. Então, esses bloqueios de contas é para tentar amenizar nesse sentido. E essa operação a gente visa tentar estancar ou diminuir ou reprimir e prevenir os próximos crimes, que essa modalidade, que é a modalidade do falso precatório, para tentar amenizar a situação. Ótimo. Então, muito obrigada, delegado, pelas informações aí. E, Olores, complicado, né? Porque, além de obter essas informações, engana direitinho o cliente, aquela pessoa que está com o processo em andamento. A gente sabe que são processos aí na Justiça que muitas vezes são morosos. Pensa que está tendo uma boa notícia e não tem nem como verificar, nem como checar. É uma situação bem complicada para essas vítimas. É o certo, né, Mônica? Em qualquer ligação, qualquer contato, a gente desconfiar de tudo, né? É melhor ir lá na fonte, lá na Justiça, ligar no Tribunal de Justiça. Olha, eu recebi essa ligação. Isso é verdade? Isso funciona sim? Ligar para alguém, conversar com alguém, né, Mônica? Liga para um outro advogado, liga para um amigo. Ora, eu recebi uma ligação aqui, falando que eu posso comprar um carro financiado, mesmo se eu tiver com o nome do SPC. Ou então, aqui ligou, dizendo que eu posso eliminar um processo na Justiça, pagando tal valor. Será que isso funciona? Converse com alguém, né, conte para alguém, que eu tenho certeza que esse alguém pode, inclusive, te despertar atenção para você não cair nesse golpe. Obrigado. Mônica Novaes, trazendo aí a informação dessa operação.